Para quebrar toda minha família Na esquerda tem, eu acho que é do lado de fora Sem visão Dentro tem, dentro tem Vou jogar pela esquerda 70 nele, tá marcado Dois comigo aqui Deixa eu pular, tô aqui Vou deitar um Rápido aqui atrás da capa Passa contigo, CH, cuidado Tem outro Vou pegar com CH aqui 150, deitei um Matei outro Que tapa rapaziada, deixa o like no vídeo, valeu É nois Ah, tem cara em cima de fax E em cima de fax, tem que tomar cuidado então Os cara aqui dentro de poster trocando Vamos ter que ralar Vai chupetar pra onde, Rugal Calma aí, vou chupetar no bagulho da amarela Tem um cara em cima da coisa Em cima da faca Em cima da faca, ó Sem visão Já vi, vou pegar ele 150 Deitei 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 Traz em minha kill Tá bem baixo Cara me deu um tapaco Vou olhar agora pra lá, calma aí Deitei Deitei Um tiro em push, deitei em push Cadê o tiro em push? Cadê o tiro em push? Mané, clicou na minha kill Deitei de novo Força Foi Foi Vai para uma kill Negativa, negativa Negativa da direita Tem baixo de fax também Sai de fax, sai de fax Aham, vou pegar ele Catei na loja de fax ainda, vi É em cima, Rugal Caiu agora Ah, não consegui pegar aqui, ó 150 na direita Aham Tem escala pra fazer na direita, Rugal É É Deitei Deitei outro, eu acho Não contou meu capa Tá meio roxando ele Faz não, faz ele aí Deitei um aqui Tem um cara caído no chão Peguei um kill Caraca o barulho aí, mudo, tá aí Cai, Rugal, faz ele em mim Olha onde eu tô Cai sem querer, mano Fez a boa Fez a boa Fez a boa Fez a boa, velho Três, quatro, dois, velho Fló da bomba, fló da bomba Deitei um, Rugal Marcado Eu acho, né Deitei, deitei Já tá se revendo Na direita Fazendo corrosivo, velho Boa, deitou de novo Deitou de novo Deitou de novo Fiz esse cara aí atrás É, tadinha que extrema essa porra Atrás da árvore na direita Sem visão torta Boa Só atrás da árvore Tomei errado A gente já deu Quarenta Setenta Setenta de novo Matei, rapaziada Boa Vamos pra cima Tá afim de comprar uma conta braba no Free Fire Mas não conhece nenhuma org 100% confiável Hoje eu vim indicar pra vocês o Marcelino Vendas Lá você pode estar adquirindo diamantes com o preço mais acessível Contas muito brabas E se quiser vender a sua também Chame ele lá que ele vai tá fazendo a boa Pra quem falar que veio por mim Beleza? É nóis, rapaziada Link na descrição ou no primeiro comentário fixado Não, gastando na outra Pra salvar ele Tomei da dois andar Cuidado Da dois andar da direita aí Da loja, da loja Fiz Skyrim Vou aí em cima 150 nele Deitei Deitei ele Vou passar pra salvar o CH Vou amassar Tem embaixo de mim Tem embaixo de mim Tem embaixo de mim aqui Cara, caia de paraquedas na SW Dois cara Setenta Três cara caindo aqui Deitei um Outro caí na... Um caí embaixo da tipo Deitei também Tomei costa Onde a gente tava Debaixo da ponte CH Relax, relax, relax Limpei esse cara da ponte Limpei esse cara da ponte Limpei esse cara da ponte aí Tem que limpar esse cara aqui de cima Uma chatrão O cara tá mirajando Muita troca na dois andar já tá rolando Na... Na zoei de vocês Caiu um Cento e setenta em cima Boa Tomei bomba Consegue me ajudar aqui, troca? Tem comigo aqui Tô sem gelo Tô sem gelo, velho Tô tomando bomba aqui não, louco aqui O cara só me deu o peito Matei, matei Boa, boa Tem gelo Não vai dar tempo Vamo aqui ó Que bicho Tem chupeta aí? Ficou chupeta no gelo dele? No loot dele? Rugal Ih, tomei da esquerda Da ré, eu acho Fez ilis em mim Tô sozinho aí, velho Boa Tô sozinho aí, velho Tronquei Tiro na tua esquerda aí Ó pra mim, ó Ó pra mim, ó Ó pra mim Vou olhar pro Dazul Caraca, tomando muito Caiu no teto aqui deles, mano Tem um aqui no meu pé, mano Tem um aqui no meu pé Mano, tem um aqui no meu pé Pronto, cê ganha uns três caras aí, cê ganha À esquerda, na esquerda 251 Caraca, a gente para a esquerda Vai dar não, Rugal O cara já tava arrancando muito Arrancando muito aqui Quase como... 151 em cima Mano, tem que arranjar esses caras em cima Então eu vou morrer Não, que nem o que eu fazer Não, acho que eu vou conseguir encostar a tropa Pegou um bisão, sei lá Encostei Caraca, vai ficar safe nunca? Aí, pularam, pularam Um pulou, um pulou Muito meado Paralho, pininho Deitam em cima Deixa eu pular Clicaram na meia kill Meia kill Meia kill Passar pra esquerda aqui Duvido de tu salvar Papo é, dá pra tu salvar Cuidado, flop, ela não tá mais de cima Duvido Caralho Meio gelo não saiu Salva ele Jack Dá pra vim Jack Dá pra vim Jack Ele caiu pra esquerda Ele caiu pra esquerda Lá porra Já salva ele Tem que fazer gel pra nós Tem que fazer gel pra nós 160 na direita Tem que forçar a direita Tem que forçar a direita Tem embaixo, tem embaixo O cara tá olhando pra nós Tu tem gel Avança gel aí Passei Passei Dei 41 Meio pena, meio pena Matei É o ultimo acho Na esquerda Na esquerda Bora CH É o ultimo Calma, calma, calma Calma, calma 18, 25, 29 kills Irmão, irmão Tem que fazer não Só vê negativo aqui Pô Não, tem que atrasar no barco O cara do barco deve subir pô O cara do barco deve subir pô O cara do barco deve subir Subiu, eles tão trocando bastante Vocês conseguem encostar? Muito horário né Não, os cara tão trocando aqui pô Tão trocando, trocando troca Encosta aqui vocês Deita aí um Vai virar aí Pode chegar Tem mais um atrás da cabana Deita aí dois Fiz de cara no meu próprio geral Fiz de cara no meu próprio geral Matei, matei, matei Boa Mais um time agora Deitei, deitei a esquerda Deitei a esquerda Quebrou Ih, deu ruim Ruxei em 3 cara aqui Deitei outro Deitei outro Quebrou Outro recuando aqui no trânsito Entendeu? Foi pô Tá acabando aqui o suporte No meu pé, no meu pé, no meu pé Tá no meu pé aqui O suporte já não tá acabando aí Ô Rugal Vê se tem que tá aí Deitei um Rugal, Rugal Quasei lançar ali Tu mata todo mundo, viado Fiz de cara Quebrou Tevei um Quebrou Tevei dois Matei outro Tatsui na esquerda aqui Do nosso negativo Ou tá bugado, né? A cara negativo foi escar Não, não Já vi, já vi Direita, direita tem também Direita tem também Troca Poxe Atrás da ponte É esse mesmo Esse mesmo Mano Tem cara aqui de baixo da ponte Cara tá aí Cara que viram no NW Tem no baixo da ponte Mano, são dois de baixo da ponte Mas tem um que vinha no NW Mas tá, Lu, cês quer? Tá seco? Ah, dá pra nós vim pra aqui, ó Dá pra nós vim pra parte da ponte aqui, velho Fiz de escada nele Tá embaixo com vocês De capa, hein? Boa O outro tá aqui, menandão Eu tô a capa o frango aqui De capa nele Deu B, Neu B Boa Jeco, tô com um WM aqui, Jeco Eu quero, mano Eu vou descer pra pegar O cara não aberta, o cara não aberta O cara não aberta O cara não aberta Gelo, gelo Tô sem gelo, tô sem gelo Tô sem gelo, sem gelo Tô a janjão dele A janjão Trinta nele Matei, matei Cadê a salp? Tô morra ainda, né? Aham Jogar nele Tomei nada aí Ah, acabou não, tá Ah, já vi Jogou pra trás Ficou muito 70 nele 70 nele aí Que isso Ah, cara, corte Costa, corte 160, corte Um tiro, um tiro marcado Tá só reset aqui, mano Jogou positivo Deitei Vou pegar ele Deitei Deitei Boa É os cara, é os cara Tu consegue finalizar? Já vi, já vi Vou tentar dar visão Deitei esse porte Ah, tomei lá do morro Ah, tomei lá do morro, velho É outros caras Esses caras do morro Na casa roda, na casa roda Tomei da negativa Tomei debaixo Tomei debaixo Acho que eu vou conseguir sair Consegui sair Consegui sair O escada do buieta Em dois Joga pra onde CH tá Calma aí Vou relou no kit O escada do buieta Aqui na amarela Cai neles Acho que tem loot No teto Acho que não Tem Tá caindo revivida aí também Caindo revivida No loot dele Sem visão Deu ganho Boa Fiz o escada Fiz o escada Fiz o escada Fiz o escada Cai em cima Tem um marcado no segundo andar da amarela Deitei ele Deitei ele Joga, joga Fiz o escada Fiz o escada Fiz o escada Tem um subindo na casa roda Tem um subindo na casa roda Tem um subindo na casa roda Termina Quatro caras Quatro caras aqui Como assim? Deitei um Deitei um aqui Rogão Pô, esse cara tá de sacanagem Vê se tu vai fazer a boa nessa bomba aí Vê se tu vai fazer a boa nessa bomba aí Como que é quanto cara se nós matamos dois jogadores? Eu quero um cara Eu quero um cara Vem Flo Não, dá, não dá Eu já subi Eu já subi Já subi fi Calma, eu estou rilando Estou rilando Eu vou rilando Deitei um Estou voltando Estou voltando Ok, eu não dei Eu quero um cara Boa Fiz o escada Ah, eu mexei no cara errado Um tiro ele Matei, matei Corre, corre Pode correr Pô, não vai dar tempo não Se a gente quisesse correr Tchau 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 Tchau